Estou errado por dizer a minha esposa que não quero que ela dê o nome do ex dela ao nosso filho? Peço desculpas por dizer ex-marido em vez de falecido marido. Minha esposa perdeu seu primeiro marido, James, oito anos atrás. Na época ela estava grávida de sua filha, mas teve um aborto logo após a morte dele. Agora estamos esperando o nosso primeiro filho juntos, o menino. Ela decidiu colocar o nome de James. Eu disse a ela que é muito estranho pra mim. Embora seja um nome bonito, não quero nomear meu filho com o nome do ex dela. Ela concordou, deixou pra lá e sugeriu o nome de Oliver. Eu adorei e nós concordamos com esse nome. Há três dias a família dela saiu pra jantar com a gente e eu contei a eles sobre o nome que escolhemos. A minha cunhada disse, ah então, igual o James? E eu fiquei confuso. Ela então disse, não era esse o nome do meio de James? Depois que todos eles foram embora, eu disse a minha esposa que estava cansado dela empurrar o nome do falecido marido nas nossas vidas assim. Ela disse que já concordamos com o Oliver e não podemos mudar. Eu disse a ela que eu não vou assinar certidão de nascimento se ela é o nome do nosso filho do ex dela. Ela disse que eu estou sendo insensível. A mãe dela disse que eu deveria deixar pra lá porque era apenas o nome do meio. Minha cunhada disse que é estranho nomear o bebê com o nome do ex em qualquer cenário. Eu estou errado? Se você gostou desse vídeo, me segue e deixa seu like.